O general Mourão é o vice do Bolsonaro, na chapa deles lá, para presidente da república. E a declaração dele esses dias, de que ele prefere uma constituição, ele diz que a constituição de 1988, foi uma constituição ruim, e ele prefere uma constituição não feita pelo povo, pelos representantes do povo, mas feita por uma elite de técnicos, por exemplo, uma elite de juristas. É interessante notar esse pensamento no Brasil, porque esse é um pensamento no Brasil que a gente imaginou que não iria mais se manifestar. Ele pertence, num primeiro momento, a um grupo de elite civil, que sempre achou que um corpo técnico para elaborar leis do país é melhor do que um corpo popular. Mas depois, isso em 64, ganhou uma nova expressão. Esse corpo técnico para fazer as leis do país passou a ser pensado como uma tecnocracia quase que sob a influência da hierarquia militar. E isso advém de um comportamento de caserna, um comportamento tipicamente do militar. não é um pensamento de elite, não é um pensamento do tipo assim, as elites sabem mais que o povo. Não, não, é um pensamento do tipo militar. Ou seja, um grupo escolhido tem que fazer alguma coisa para os outros, que não podem optar, seguir. Então, é um pouco diferente. Precisa entender esses dois tipos de conservadorismo. Uma coisa é você achar que há uma elite mais educada, mais capaz, mais técnica. Outra coisa é você achar que há um grupo que deve mandar e o outro obedecer, sem que esse que obedeça possa discutir aquilo que está sendo elaborado para ele obedecer. Esse segundo tipo é um conservadorismo militarizado, e que é o do Mourão. Porque a hora que você vai ler as declarações dele mais profundamente, ele vai citando vários aspectos, onde o corpo de juristas que ele está querendo invocar para fazer a Constituição, é um corpo que vai fazer um conjunto de regras para as outras pessoas seguirem. Não é um corpo que vai fazer um conjunto de regras para que as pessoas que vão seguir possam seguir porque foram elas que elaboraram. Não, não. É um conjunto de regras postas autoritariamente. Como na guerra. Eu vou traçar uma estratégia para você, você não discuta essa estratégia que eu vou traçar para você, e aí eu jogo você na trincheira e você siga essa estratégia. Se você morrer, é porque a minha estratégia estava errada. Ok? Então, é um pouco isso. Se a população brasileira se der mal, é porque a minha estratégia estava errada. Mas vocês vão ficar sabendo só depois que vocês morrerem. O regime de 64 fez muito isso. Ele deixou o Congresso funcionando todo picado, todo cortado por cassações, e ele ia governando por decretos, ou seja, até ele quase matar o país, jogar o país numa inflação desesperadora. Então, é muito interessante nós notarmos essa incapacidade de certas pessoas de entenderem como é que funciona a vida. São aquelas pessoas que acham que eu posso fazer uma casa para você morar, sem eu perguntar para você onde você quer os quartos, o banheiro e a cozinha. Então, é assim, eu faço essa casa para você. Agora, more aí. É um pouco o pensamento do Oscar Niemeyer. Faz Brasília, agora more aí. Ou seja, eu faço a cidade planejada sem entender que a história não cabe no meu planejamento. Você planejar a história, você precisa investigar como que uma população vive. Você não pode fazer uma colmeia para cangurus morarem. Você não pode fazer uma toca de coelho e dizer assim, olha, toca é toca, então a coruja também pode morar ali. Então, são essas coisas do planejamento que é preciso rever, é preciso rever para entender que planejamento é interessante, é preciso planejar mesmo, o Estado precisa estar ali para planejar. O Estado mínimo não funciona porque ele sai da jogada, aí ele nada planeja. Então, você põe o Estado para planejar, só que esse Estado para planejar precisa dos representantes populares para que ele não invente coisas que não foram pedidas e não podem ser seguidas, porque exatamente fogem de todo o etos da população, toda a ética da população. O exército brasileiro vive esse problema e o pensamento do Mourão ainda está adaptado a isso, porque ele é um exército que não tem atividade nenhuma. ele não combate, ele não sai, ele não faz absolutamente nada. Foi para o Haiti, mas também sobre uma situação muito restrita, não tem experiência de guerra. Então, ele está acostumado a seguir planejamentos sem que os seus oficiais menores e sem que os seus soldados possam discutir esses planejamentos. Os exércitos inteligentes de hoje não fazem mais isso, não trabalham mais assim. Eles trabalham com relativo feedback do próprio soldado. Ou seja, nem a hierarquia militar mais do mundo trabalha com a cabeça do Mourão. Ele está por fora da democracia e está por fora até mesmo do funcionamento dos exércitos modernos que não fazem, como eu disse, colmeia para canguru morar. Colmeia é para a abelha morar, né, Mourão? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acho que o Ciro Gomes está a razão daquele apelidinho que deu para esse Mourão, hein? Não, enfim, não podia ser diferente estando na chapa do Bolsonaro, né? É isso.